Você já foi a algum estabelecimento que pediu seus dados pessoais como telefone, e-mail e até CPF? Pois é para proteger os clientes contra o uso indevido dessas informações que já está em vigor a lei geral de proteção de dados. Que também obriga as empresas a guardar essas informações com privacidade. A multa para quem descumprir a lei é de 50 milhões de reais. Até pouco tempo, os dados financeiros dos 800 mil clientes desta empresa especializada em climatização ficavam armazenados em servidores, equipamentos antigos e que não garantem a segurança dos dados. Antes a gente tinha problemas de lentidão, de fluidez do sistema e até de conexões dos nossos sistemas, dos nossos usuários diretamente com os dados. Foi preciso contratar uma empresa de tecnologia digital para organizar estratégias que garantissem a privacidade e controle no acesso aos dados. Agora, as informações ficam armazenadas em nuvens na internet, com acesso restrito a funcionários cadastrados. Esses dados, eles são criptografados, você tem, tudo é auditado, que é o mais importante, você tem trilha de auditoria. E o acesso ao dado, ele é determinado pelo cliente. Isso é de extrema importância, porque o cliente determina quem vai acessar, a hora que vai acessar, quando vai acessar. E caso um funcionário ou um colaborador seja desligado, imediatamente o acesso é cortado. A empresa já percebeu as mudanças, principalmente na segurança dos dados. Os nossos usuários que fazem conexão remota, eles são criptografados no momento da conexão. Não tem esse problema de vazamento dos nossos dados. Ou seja, invasão de terceiros, as invasões de hackers, obtendo os nossos dados internos da empresa. As alterações foram adotadas para cumprir as determinações da lei de proteção de dados, que está em vigor desde setembro do ano passado. As empresas precisam garantir a segurança e a privacidade das informações pessoais dos clientes, normalmente solicitadas em cadastros. O mais importante é que as empresas se adequem à LGTB, no sentido de dar maior segurança e maior informação ao usuário dos dados que são coletados e a finalidade para que também estão sendo coletados. De acordo com a lei de proteção de dados, as empresas não podem exigir que o consumidor apresente informações pessoais para conceder descontos. O usuário, o consumidor, ele pode optar ou não por informar. Ou seja, a empresa não pode condicionar a venda do produto, ou mesmo dar um desconto ou alguma promoção, mediante a informação de um dado pessoal. E aí Obrigado.